Fala galerinha do YouTube, bom dia pra você, não sei cara que você vai estar assistindo esse vídeo aqui Mas bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe sua vida Assim como a nossa também O que a goleira está aprontando aqui agora, hein? Deixa eu ver aqui Oi bebê Oi, eu estou rodando o almoço, já fiz o macarrãozinho Já fiz o macarrãozinho Já bati um bolo, está assando A carne está assando lá na churrasqueira, feijãozinho E o almoço está pronto, o feijãozinho temperadinho Um arrozinho com macarrão, eu coloquei junto porque cabia na panela, né? Um restinho de arroz de ontem e o macarrão fresquinho de hoje Aí o bolo está assando aqui Olha aqui, olha o bolinho assando Vamos ter bolinho mais tarde É isso aí Para o lanche da tarde o bolinho Valeu? É isso aí galerinha, eu passei uns dias sem gravar Que eu estava já há vários dias aí com o pescoço meio duro aí Eu não sei se é dormida, não sei o que que é Mas estava ruim até de gravar Mas agora já está, hoje eu estou bem melhor Graças a Deus Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho O local que a gente está aqui, né? Nós estamos em Santana do Maranhão Na chaca de um amigo nosso, o Alan Que nos convidou gentilmente E nós aceitamos o convite Estamos nós aqui com a Biguia Está ali Os meninos estão ali Editando o vídeo O Klaus e a Aninha E daqui a pouco a gente Mostra para vocês esse lugar aqui Que é muito bonito aqui, tá bom? Fique com Deus Beijo Bom dia galera Hoje filmando mais um pouquinho aqui Desse lugar encantador Que a gente está passando esses dias aqui E vamos lá Mostrar mais um pouquinho Oi seu Luiz Olá, bom dia de novo Como eu prometi Vou mostrar um pouquinho também do Do rio aqui onde a gente está tomando banho Que é o rio Magu Com águas realmente cristalinas Como eu vi no mapa E vamos lá Acompanha a gente aí Eu vou mostrar para vocês lá o O banho lá No caso a gente toma O banho lá O banho lá Esse foi o espaço Que nosso amigo Alan Reservou para nós Hoje de manhã já tem um pessoal aqui Para fazer uma limpeza aqui Tirar as folhas e tudo E... Tem a lagoa também Mas acho que nós não vamos lá Na lagoa Porque nós precisamos seguir viagem Nós aqui estamos sem internet E precisamos subir alguns vídeos Mas precisamos de internet Esse é o rio aqui Uma parte do rio Magu Como vocês vão ver aí Água cristalina Água corrente Aquele rio Magu que a gente passou A água era bem barrenta Sim Porque lá faz parte ainda É, na verdade ali É o terceiro rio das Américas Que dá uma continuação Que esse daqui Ele desemboca lá Que vai sair lá naquele rio lá Que se torna o terceiro rio mais Mais extenso O terceiro rio das Américas Lá em Araioses Aqui em Santana do Maranhão Daqui para cima Já começa assim Essa água bem cristalina Gelada Que você não faz ideia Para quem gosta de tirar o ressarque Aqui é o local Não sei se vocês conseguem ver Mas já tem pichinhos ali Dá para a gente ver Beleza gente E agora nós vamos tomar um banho Que a gente merece Não sei se dá para ver Os peixinhos Dá de ver bem? Dá Eu estou vendo daqui Não sei se na câmera dá para ver Uh! Pulou É isso aí pessoal Depois tem mais Essa quando não é comendo É nadando Foi isso que ganhou o apelido De pata choca Sabia dentro da água E agora comendo Awella deixa se ver Tem Ah E aí Ah 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 Não ia molhar o cabelo? Não ia molhar o cabelo? Eu não sei se eu consegui mostrar o pezinho pra galera Boa noite O que é isso? Já estamos indo embora hoje, continuar nossa viagem, vamos dar tchau para esse paraíso, passamos aqui quatro dias maravilhosos, agora vamos ver outras coisas. Olha a biguia saindo. Eita! E a maré bonita esperando. Eita! 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 Uma areia bonita, a bicha passou, olha aqui, a areia mole afundando e a bicha passou com tudo. É, bicha Ana! Eita! 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 E até a próxima parada, se Deus quiser. Eita! 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 a gente já segue de viagem, conforme for lá né, qualquer coisa a gente deve até passar a noite por lá, se não a gente já segue viagem rumo a tutoria, vamos ver o que vai dar daqui para frente ali, como é que vai ser, que tem o nosso amigo Alan que mora lá, que foi eu que cedeu essa chaga para a gente aqui, e chega lá e vai conversar com ele, tudo mais, os agradecimentos, tudo e vamos ver o que acontece, se a gente fica lá mais essa noite, e segue amanhã de manhã, ou se a gente já segue hoje mesmo, no rumo a tutoria, beleza, acompanha a gente, então galera, chegamos aqui em São Bernardo, já pegamos os nossos adesivos, aqui na gráfica Portugal, estamos aqui na presença do nosso ilustre amigo, Alan, o Alanzinho, juntamente com o pessoal da Biguia aí, viver é melhor né, viver é melhor, cara, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado, que Deus abençoe você e sua casa, se vocês quiserem voltar, nós estamos aqui viu, se eu não estiver aqui meu pai e minha mãe estão, então, está todo mundo em casa, está em casa né, muito obrigado, fiquem com Deus todo mundo aí, gente, até a próxima! a próxima! a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma